. Meu nome é Sidor Juan Moraes de Souza. Sou professor da UMPB, Universidade de Teodoro do Paraíba, e sou membro da Loterlite. A realização da nona reunião no encontro internacional da Loterlite aqui no Paraíba, particularmente em Confessor, tem três grandes significados. O primeiro é de trazer para a gente, de agendar para a gente, uma discussão de caráter internacional sobre a questão da água, a democratização da água, que é um dos grandes problemas nossos aqui no Nordeste Semiárido. A distribuição da água é um problema porque não que falte algo semiárido, ele tem, de fato, problemas com relação às chuvas, mas o problema não é de falta de água. O grande problema nosso é de democratização da água que tem. Então, essa discussão, feita aqui dentro dessa região, contribui muito para fortalecer as nossas ruas e as nossas reivindicações. A segunda importância está relacionada diretamente ao compartilhamento de expectativas, de leituras, de pedagogias, de metodologias, de epistemologias. E nós estamos cada um fazendo muita coisa, mas ainda preso ao seu quadrado. E o compartilhamento permite que a gente possa trabalhar, talvez aprofundar a nossa experiência de rede. Então, para a gente essa dimensão é fantástica. E a terceira dimensão é a dimensão das esperanças. Quer dizer, nós vivemos um momento tenso, crítico, de céu cinza, escuro. Quer dizer, sem muitas... Quer dizer, estamos num beco quase que sem saída. E essa reunião, trazendo o tema das utopias, Utopia não como sinônimo de som e de algo inalcançável, mas utopia como construída a partir da realidade, como esperança construída a partir da realidade, para a gente tem um significado enorme, para a gente é alentador, para a gente é esperançoso. Então, eu acho que a contribuição da Waterline, nesse momento, particularmente, é grandiosa e inestimável por agendar a necessidade de se utopiar.